Viver na incerteza Assim ó Sou um tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito meio louco Não combina com os normais Fico olhando pro relógio Esperando o tempo passar Sempre penso que é você Quando toca o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bargunçando a minha vida Eu fico aqui fazendo planos Dependente de um amor Que até hoje ninguém me deu Fico sentindo saudades De um alguém Que não é meu Será que você Vai me iludir cada vez mais Não tenho asas Ainda preciso de um chão Pra me apoiar Viver na incerteza Dá uma vontade louca De vir na mesa Faria isso se eu não tivesse certeza Que te amo E os meus planos são seus Não penso no futuro Te ter no meu presente Já me faz seguro Se for pra vida inteira Se for pra vida inteira Ou só por hoje Eu juro que te amo E os meus planos Viver na incerteza Dá uma vontade louca De vir na mesa Faria isso se eu não tivesse certeza Que te amo E os meus planos São seus Não penso no futuro Te ter no meu presente Já me faz seguro Se for pra vida inteira Ou só por hoje Eu juro que te amo E os meus planos Deixe nas mãos de Deus Valeu